Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK, estamos aqui hoje galera com algumas novidades do PES 2017, novidades que até agora foram confirmadas né, aqui no FUTHROCK eu não vou ficar dando especulação aqui, eu dei uma bela pesquisada hoje na internet e dá pra confirmar algumas coisas galera, que vai ter no jogo, muitos inscritos aqui pediram também pra eu fazer esse vídeo, pra dar minha opinião aqui do que eu acho das novidades anunciadas até agora, então vamos lá galera, o PES 2017 vai ser lançado esse ano aqui, entre setembro e outubro né, data de lançamento geralmente é essa do jogo da Konami e vamos lá velho, a Konami anunciou semana passada o jogo e algumas novidades que vão ter, bom entre elas, mais toque de bola galera, toque de bola mais realista, disse a Konami que o PES 2017 vai ser um pouquinho mais focado em posse de bola, em toque de bola, num jogo mais realista, na minha opinião galera, eu gostei dessa novidade, eu acho que o PES 2016, apesar de ter sido um bom jogo, focou demais no jogo individual, na jogada individual, eu acho que você conseguir jogar no toque de bola no PES 2016 é uma proeza, principalmente pra gente que joga no nível estrela, que no canal a gente sempre jogando no nível estrela, ensinando a galera a jogar em alto nível e até online mesmo galera, não é muito fácil não, você ficar mantendo a bola no seu pé, a bola parece que pipoca no pé do seu time e o computador acaba roubando ela, então o jogo PES 2017 diz a Konami que vai ter mais toque de bola, vai ter mais movimentação também, que os jogadores vão se movimentar de uma forma mais real, bom, até agora nada que ela não tenha dito antes né, eu só acredito vendo galera, realmente é uma coisa que, e além de tudo galera, se tiver no jogo, não faz mais que a obrigação né, porque na minha opinião, um jogo de futebol, numa tecnologia avançada de hoje em dia, onde nós temos um GTA da vida, um chart lançando aí jogos perfeitos, eu acho que não faz mais que a obrigação o jogo de futebol, ter a opção de você poder jogar mais um toque de bola e ter também a mais movimentação dos companheiros de time, eu acho que isso não faz mais que a obrigação. Outra coisa que parece que vai melhorar no jogo, são os goleiros galera, realmente isso já é, já faz uns 10 anos que eu escuto isso mais ou menos, que os goleiros dessa vez vão ter movimentação realista, Konami, puta que pariu Konami, não precisa goleiro ter movimentação realista Konami, o goleiro precisa pegar a bola Konami, parar de defender a bola com a cabeça, parar de repor a bola no pé do adversário, parar de cortar escanteio pra dentro do gol, é isso aí que goleiro precisa fazer Konami, não precisa fazer mais nada, é só isso, entendeu? Porque sinceramente galera, não dá pra jogar com os goleiros desse jogo, atrapalha totalmente a jogabilidade, você não pode lançar seu time pro ataque porque você sabe que o goleiro não garante atrás, eu aqui no Fute Rock, a galera já conhece o canal, sabe? eu faço muita tática aqui, posto muita tática pra galera e eu foco bastante nas táticas em proteger o gol, maioria das táticas que eu passo no canal, a galera pode ver, a galera que cega as táticas aqui, a galera pode ver que é uma tática que protege bem o gol por que galera? porque não dá pra se deixar o gol exposto, o goleiro realmente é um ridículo, ele espalma a bola pra dentro do gol, isso é o menor motivo, então é ridículo Ah Marcão, mas o Neuer é bom, cara, eu já vi o Neuer fazendo cada cagada também, já vi o Neuer tirando 500 bolas com a cabeça, cabeceando a bola, já vi cada lambança, então eu acho que já passou da hora da dona Konami fazer goleiro que presta no jogo, goleiro que dá pra confiar, que nem aqueles goleiros que tinha no PS4, no PS5, no PS6, aqueles goleiros lá, meu amigo, se você puder jogar o time pra frente, que você sabia que pelo menos de 5 chutes eles pegavam 3, eu torço pra que isso volte no jogo, porque tá lamentável mesmo, cara. Outra coisa que ela disse, que vai mudar também no jogo, eu acho que ela vai focar um pouco mais na tática, no PS 2017, você vai ter a opção de mandar o time pro ataque ou pra defesa durante o jogo, coisa que já tinha no PS antigamente, a galera das antigas vai lembrar no Playstation 1, e eu acho, se não me engano, no Playstation 2 chegou a ter também aquelas opções de você durante o jogo ir mudando as setinhas, no canto da tela tinha setinhas, né galera, você apertava o L1, ela ia subindo, ia descendo, pra você lançar o time pro ataque ou se defender, eu acho que isso não tinha que ter saído do jogo, eu particularmente, quando você vai jogar online, atrapalha demais, porque você quer mandar seu time pro ataque, você não pode, você tem que dar start, você tem que ficar esperando a bola sair, entendeu, às vezes a bola não sai, demora o jogo inteiro pra sair, e pra você lançar seu time pro ataque ou defender, ou lançar seu time pra defesa, então, realmente é uma coisa que não é nenhuma novidade também na série, é uma coisa que tinha no jogo, tiraram o seu menor motivo, e agora vão pôr de volta. Também vai ter galera, inteligência artificial adaptativa, o computador vai memorizar nossas jogadas, essa é uma coisa que também ela já anunciou em outros jogos, não me lembro com qual jogo foi, mas ela já anunciou isso já faz tanto, faz bastante tempo, esse negócio do computador memorizar suas jogadas, que vai ficar mais difícil, na minha opinião tudo balela pessoal, isso daí eu nunca vi fazendo jogo nenhum, isso não funciona, eu pago pra ver, sinceramente eu pago pra ver, porque ela já anunciou isso em outros jogos, e nunca teve galera, mas se tiver, se conseguirem fazer por um milagre de Jesus Cristo, eles conseguirem fazer isso, vai ser bem interessante, porque não é tão difícil não viu galera, você jogar no modo estrela, você conseguir jogar, entendeu, principalmente você pegar um Barcelona, um Real Madrid, uma Alemanha, você consegue jogar no modo estrela tranquilamente nesse jogo aqui galera, um pouquinho de treino você joga, então eu acho que o modo estrela tem que ser difícil mesmo, eu acho que o modo estrela tem que te forçar a jogar mesmo pra valer, e tomara que tenha essa inteligência artificial adaptativa. Outra coisa que eu gostei, essa aqui é uma novidade que eu gostei, vai ser a opção de ter jogadas ensaiadas, por enquanto ela divulgou que só vai ter isso na jogada de escanteio, você vai poder fazer jogada ensaiada com o seu time, criar sua própria jogada ensaiada e aplicar ela no jogo, eu gostei disso, tomara que tenha essas jogadas ensaiadas também, cobrança de falta, durante o jogo também, eu gostei disso né, eu acho que tem que ter um modo treino no PES um pouquinho mais, um pouquinho mais ativo né, eu queria muito pegar meu time, jogar no modo treino, treinar algumas jogadas, fazer meu jogador memorizar algumas jogadas pra eu pegar o adversário de surpresa, então tomara que seja nesse pique aí que o jogo lance essa novidade, tomara que seja assim né, pra você poder surpreender seu adversário, pra você poder fazer uma jogada que não tá, não é uma jogada normal de acontecer, não é uma jogada curriqueira, gostei disso, vamos ver se funciona, outras coisas que ela anunciou, visuais melhores, movimentação mais natural, coisa que já tem no jogo, ela fica batendo muito nessa tecla de movimentação realista e eu acho que ela tem muita dificuldade em fazer essa movimentação realista, algumas coisas não funcionam bem no jogo, você pode ver que tem alguns jogadores no jogo que eles querem dominar uma bola um pouquinho diferente e acaba atrasando um pouco e perde a bola, alguns jogadores querem chutar a bola de um jeito diferente e você acaba perdendo a bola também, então não gosto muito desse negócio de movimentação realista, pra mim eu acho que o PES 2017, ele tem que ser um PES 2016 mais refinado galera, o PES 2016 foi um jogo bom, tá longe de ser o melhor jogo da série, tá longe de ser o melhor jogo da série, dos tempos, do auge da Konami, mas foi um jogo bom, eu acho que pela primeira vez a Konami conseguiu ajeitar a velocidade do jogo, o jogo ele tá numa velocidade boa, não tá nem tão lerdo, nem tão rápido, gostei disso no jogo, eu achei também que a parte de finalização no jogo é muito boa também, você consegue finalizar muito bem, você consegue achar o ângulo, você consegue fazer algumas coisas que em outros jogos não tava muito eficiente. que 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 eu acho que a Konami acabou cagando nesse PES 2016? Primeiramente ela mexeu demais no jogo nas atualizações, o jogo tava até que melhor quando foi lançado, o jogo tava até que bom quando foi lançado, aí ela foi lançando atualização atrás da atualização, foi prejudicando a jogabilidade do jogo ao ponto de que hoje em dia você não consegue mais meter um triângulo, você não consegue mais fazer a jogadinha de um dois, a famosa one two, né, tão popular no PES, você não consegue fazer isso mais de maneira eficiente, assim, dá pra fazer galera, mas de cinco você acerta uma, né. Bom, ela mexeu demais na velocidade do computador, o computador no modo estrela ali tá um mutante, ele recompõe muito rápido, a zaga pode estar 20 metros de você que ela te alcança de uma hora pra outra, sem menor explicação, então eu acho que ela errou demais nisso, eu acho que a Konami ela tem que focar nesse PES 2017 em melhorar essa jogabilidade, em melhorar os goleiros, entendeu, em colocar mais toque de bola, em fazer um jogo mais, é, um jogo mais assim, um jogo mais gostoso de jogar, menos individual, é, às vezes fica muita coisa no jogo, na jogada individual e acaba se perdendo o jogo em equipe, eu não gosto tanto disso, e tanto é que pra jogar online é uma dificuldade também, pra jogar contra os adversários é uma dificuldade, porque o que acaba desequilibrando é a jogada individual mesmo, isso não é muito bom não galera, eu acho que tem que ter toque de bola, tem que ter posse de bola também, e eu torço pra que o PES 2017 tenha isso, né, tenha isso, eu torço também pra que tenha mais, eu torço pra que os dribles sejam mais eficientes, você vê hoje em dia um caminhão de drible no jogo, mas nenhum deles é efetivo, a minoria funciona, você pode ver até os caras, os grandes jogadores de PES, os caras que disputam mundial, você assiste o jogo deles e dificilmente você vê um drible, você vê uma jogada bonita, porque realmente não é eficiente no jogo galera, isso não é eficiente, é uma coisa que não funciona, você acaba querendo fazer um drible e você perde a bola, então meu amigo, no Playstation 1 você tinha aquela pedaladinha básica que funcionava bem pra caramba, você tinha 1-2, você tinha enfiada de triângulo, são coisas que se perderam no jogo hoje em dia, que tomara que volte. Algumas outras coisas que vão mudar no jogo, a Konami fechou com o Brasileirão também, isso foi divulgado no Twitter da CBF, a Konami fechou com o Brasileirão, provavelmente a gente tem aí todos os times licenciados, com os jogadores licenciados e provavelmente vamos ter aí todos os estados do Brasil no jogo, igual ao que a Konami já fez no PS 13 com o campeonato espanhol né, provavelmente a gente tem agora um Brasileirão com todos os estados, todos os jogadores licenciados, tomara né galera, tomara que tenha mesmo. Outra coisa que me preocupa, a EA Sports fechou com o campeonato espanhol, fechou com a Liga né, e olha, eu estou meio preocupado com isso galera, provavelmente a Konami perca muitas licenças aí do campeonato espanhol, se eu não digo nada, se ela não perder Real Madrid e Barcelona, perder a licença de Real Madrid e Barcelona, porque a EA Sports divulgou aí semana passada que ela fechou com a Liga com exclusividade, então esse tipo de coisa tá me preocupando, eu acho que a Konami vai perder o campeonato espanhol galera, licenciado né, provavelmente a gente tem o campeonato espanhol como é o campeonato inglês hoje em dia né, tem os times lá tudo certinho, mas não tem uniforme, não tem nada. O narrador já é confirmado que o Silvio Luiz saiu da Konami né, o Silvio Luiz provavelmente saiu pelas portas do fundo, saiu reclamando de lá, dizendo que é muito difícil trabalhar lá, e que ele deseja boa sorte para o Milton Leite, isso ele divulgou no Twitter dele, ele saiu, desejou boa sorte ao Milton Leite, disse que é muito difícil trabalhar na Konami, então provavelmente a gente tenha o Milton Leite, o comentarista, não sei se vai ser o Mauro Betting, eu acredito que seja o Mauro Betting um comentarista, Mauro Betting nos pronunciou, tem muita gente dizendo que vai ser Milton Leite e Noriega, eu não sei galera, eu tô achando que vai ser Milton Leite e Mauro Betting, mas vamos ver algumas novidades aí que a gente viu na internet. O que mais aqui galera? Foi divulgado esses dias no Twitter do Arsenal, que o time do Arsenal tá licenciado no jogo, provavelmente, provavelmente não, já é certeza galera, vamos ter aí o Arsenal licenciado com o Emirates Stadium, e no menu galera, no menu lá que aparece o mapinha do time, naquele menu pra você fazer a formação, teve uma alteração, hoje em dia só aparece uma bolinha com o nome do jogador, e nesse menu agora vai aparecer o rosto do jogador de verdade, como é o FIFA, uma coisa que a Konami copiou da EA Sports, o menu vai ter o rosto do jogador agora, eu vi uma foto no Twitter do Arsenal, divulgando lá a formação tática do PES, e tem o rosto do jogador, e o Arsenal não é licenciado no PES desde o PES 5 galera, o PES 5 foi a última vez que o Arsenal apareceu, e eu fiquei contente com a notícia, eu gosto muito do Arsenal, é um time importante no futebol mundial, e eu torço pra que a Konami licencie mais times ingleses, os times ingleses são excelentes, todos eles, campeonato inglês, todos os times tem um ótimo nível de jogo, e a gente torce pra que eles sejam, a maioria deles licenciados, né, a gente sabe que nem todos vão poder ser, porque é exclusivo da EA Sports, mas alguns times provavelmente teremos mais licenças por aí galera, e eu tenho grande esperança, né, nesse PES 2017, eu acho que o PES 2016, ele ainda foi produzido com motor gráfico lá do Playstation 3, do Xbox 360, ele foi ainda produzido com aquela tecnologia, e esse PES 2017, ele vai ser produzido, esse sim vai começar do zero a produção nessa nova geração galera, então eu torço pra que seja um jogo melhor, um jogo mais bonito, que tenha uma jogabilidade melhor, não aguento mais os bugs da Konami, nem eu, acho que ninguém que joga aí, né, você que joga no nível menor, você sofre menos, você ainda sofre bastante, mas você sofre menos, a gente que joga no nível estrela, a gente que joga online, disputa campeonato, cara, a gente sofre, velho, a gente sofre porque tem jogadas inexplicáveis no jogo, às vezes você quer tirar a bola da área, a bola não sai da área, tem muito delay às vezes, você manda o cara chutar a bola e não chuta, você manda tocar e não toca, às vezes tem um jogador do teu lado, você toca pra ele, a bola vai pro cara do lado, de lá do campo, então são coisas assim, primárias que a Konami tem que arrumar no jogo dela, pra continuar brigando em alto nível, né, pra continuar aí, brigando cabeça a cabeça no mercado com a eSports, e eu acho que a Konami tem tudo pra fazer um ótimo jogo, é, eu sempre fico preocupado, porque depois do que fizeram do PES 13 pro PES 14, né galera, o PES 13, já a gente tinha esperança ali de que seria um ótimo jogo o PES 13, mas, aliás, foi um ótimo jogo o PES 13, então a gente tinha esperança do PES 14 ser um jogaço, mudaram, lembro que divulgaram, né, mudou o motor gráfico pra Fox em Guinea lá do Kojima, mudou, e todo mundo naquela esperança, o PES 14 vai vir pra arregaçar, e o PES 14 foi um desastre colossal, foi ali que todo mundo foi jogar Fifa, né, inclusive eu joguei um pouco de Fifa aquele ano, porque realmente eu não aguentei jogar aquele PES 14, aquilo era uma atrocidade do futebol, e eu tive muita vontade de viajar lá pro Japão, pra dar uma surra em alguém da Konami e pedir modelo de volta, porque aquele jogo foi patético. Eu fico com muito frio na barriga toda vez que a Konami faz um lançamento depois desse PES 14, galera. A gente nunca sabe o que vai vir, na verdade, né, a verdade é essa. Quando você compra um PES novo, você nunca sabe o que vai vir, né. Nem a demo, galera, quem jogou a demo do PES 2016, tava até conversando outro dia com a galera aqui do canal, a demo do PES 2016 era muito melhor do que o jogo, muito melhor do que o jogo que chegou nas lojas, a demo rodava lisinha, os goleiros pegavam bem, a jogabilidade era fluida, depois o jogo que chegou na loja era totalmente diferente do que a demo mostrou. Então, não dá pra saber, galera, como é que vai vir o jogo. Eu só digo pra galera, ajoelhem e rezem, né, pra que a Konami mantenha o jogo melhorando, né. Do 14 pro 15, teve uma evolução monstra. Do 15 pro 16, evoluiu também. Não foi aquela evolução, mas evoluiu. E vamos torcer pro 16, pro 17, vamos torcer pra que o jogo venha liso, pra que o jogo rode bem. Eu torço pra que tenha uma Master League online, eu torço pra que tenha possibilidade de você fazer uma liga online com seus amigos, né, fazer um campeonato online você mesmo. Tipo a Copa Konami que tem no jogo, né, mas você poder fazer ela online. Torço também pra que tenha mais times no jogo, mais times licenciados. E a gente torce pelo melhor, né, galera. A gente torce, a gente cresceu jogando PES, a gente cresceu desde o International Star Soccer, jogando o Wing 11, depois o PES. Esse jogo faz parte da nossa vida, né. Tomara que a Konami não cague outra vez e não regrida na história. Eu acho que ela conseguiu achar uma jogabilidade boa. Eu acho que ela conseguiu ajeitar a velocidade do jogo. Coisa que não tava conseguindo fazer há muito tempo já. Ou o jogo era muito lerdo, ou o jogo era muito rápido. Então, eu torço pra que ela consiga manter o pique e dê uma refinada na jogabilidade. E dê uma melhorada nos goleiros. Uma melhorada não, uma melhorada monstra nos goleiros. Pra que os goleiros parem de fazer lambança. E eu torço pra que o jogo seja mais tático. Seja mais de toque de bola também. Seja mais estratégico. Porque é futebol isso, né, galera. E também outra coisa que me incomodou muito nesse PES 2016. E é uma coisa que eu não vejo ninguém falando. É que os times cansam muito rápido, cara. Eu não sei por que disso. Os times morrem, cara. Literalmente, eles morrem da... Sei lá, velho. Das 60 minutos do segundo tempo, metade do time já morreu. Então, eu não sei qual é o problema da Konami. Os caras são atletas jogando futebol. Então, eles têm que jogar em alto nível, pelo menos, até o final do jogo, né. E você... Isso me incomodou muito nesse jogo. Me incomodou ao ponto de eu ficar tocando mais bola durante o jogo. Pra economizar a estamina, né. Porque os times morrem. Outra coisa também que eu acho péssima nesse PES 2016 e já vem desde o 15. São esse negócio de atualizações semanais aí pra jogar online. Pra mim, isso não tem o menor sentido. Você... Por exemplo, eu gosto muito de jogar online com o Real Madrid, com o Manchester City, com esses times assim. E, meu, tem semana que os times tão acabados, cara. Tem semana que eles atualizam os times. Metade do time tá azul, outra metade tá verde. Então, meu, eu acho que se for pra ficar fazendo essa merda, é melhor nem fazer. Eu acho que os times... Põe os times lá do jeito que eles são mesmo e pronto e para com essa porcaria. Entendeu? Porque a ideia até que é legal. Você... Pô, vamos supor. O Cristiano Ronaldo teve uma semana ruim. Aí, no final de semana, tem uma atualização no jogo e ele tá com a flechinha azul. Ok, até concordo. Agora, por exemplo, semana retrasada. O... Semana passada, né? O Sevilla é campeão da Europa League. E aí, meu amigo, você pega o Sevilla pra jogar online e ele tá inteiro azul. Quando, na verdade, ele tem que tá inteiro vermelho, né? O time acabou de ganhar uma Europa League e tá tudo azul. Então, meu... Sakonami não tem competência pra fazer as coisas. Não faça. Deixa o time do jeito que ele vem no jogo e pronto. E pare de prejudicar todo mundo, né? E pare, porque não dá, cara. Você é obrigado a praticamente aprender a jogar. Você tem que aprender a jogar com 5, 6 times no jogo online. Porque cada semana o time tá de um jeito, cara. Isso é muito ruim no jogo. E... E até offline também. Pra jogar no nível estrela, às vezes você vai disputar uma Copa do Mundo, que nem eu faço muito aqui no canal. Eu, Renatão, a gente joga muito aqui. Desafio impossível. A gente faz desafio dos inscritos aqui. E... E, meu... Sem o menor motivo, os jogadores vêm tudo azul, vêm tudo roxo. Não tem... Sabe? É umas coisas que não tem o menor sentido. Ridículo, cara. Patético. Eu acho que isso aí já passou da hora de parar de desistir no PES. E os times vêm do jeito que eles são mesmo. E ganha quem joga melhor, cara. E para com esse negócio. E... Eu acho que a Konami tem que escutar um pouquinho a opinião da galera das antigas. Né? Porque... É legal o PES ter chuteira colorida. É legal o PES ter corte de cabelo novo. Sabe? É... É legal. Tudo bem. Ter bola nova. É legal, cara. Mas o que importa, meu amigo, é jogabilidade. O que importa é futebol. E isso daí acaba ficando em segundo plano no jogo, né? E eu acho... Não acho legal, cara. Eu acho que... Galera aqui do canal... Já é um pouquinho mais das antigas, né? Muita gente aqui do canal jogou PES das antigas. E a galera... Tem que ser ouvida também, né? Tem que ser ouvida. E a galera pede por isso, né? Jogabilidade, cara. Jogabilidade fluida. Toque de bola. Goleiros que funcionam. Se eu quero jogar na retranca, eu consigo jogar. Se eu quero jogar no ataque, eu consigo jogar. Se eu quero jogar no contra-ataque, eu consigo jogar. É isso que tem que ter no jogo, velho. Não só um tipo de jogabilidade, como é agora. Que você dá as duas uma. Ou você se fecha inteiro atrás e fica jogando no contra-ataque. Ou você fica carregando bola individualmente, criando espaço e fazendo um gol. Não acho isso legal, galera. E qualquer novidade aí, tô pondo aqui no canal pra galera toda ficar sabendo aí. Que no Fute Rock a gente faz vários jogos aqui. Mas o carro-chefe é PES. E aqui é um canal de competição. Então, eu acho que interessa a todo mundo, né, galera? Todo mundo quer um jogo que presta um PES 2017. Que venha pra... Venha pra... Pra reviver de vez essa série, né? A Konami que ela tá meio cambaleando, né? Tá meio que... Ela já teve pior, mas... Tá melhorando, mas ainda assim não saiu da UTI, né? No PES 2014 ela respirava por aparelhos. Hoje em dia ela tá meio que na UTI, né? Vamos torcer pra ela sair da UTI e fazer uma... Um jogo que preste, né? Pra todo mundo jogar. É isso aí, galera. O que eu tenho pra dizer até agora é isso. Tá saindo muita coisa mentirosa na internet também. Muita especulação. Eu não vou nem perder meu tempo com especulação. Porque você... Sei lá, velho. O cara vai lá, toma um chá de cogumelo. Você tá falando um monte de baboseira na internet. E aí fica todo mundo achando que o cara tá falando a verdade. Então, galera. Tudo que eu disse aqui eu vi ou em Twitters oficiais. Ou vi no site da Konami. Ou vi em sites oficiais aí. Nada que eu disse aqui eu tirei da... Sei lá, velho. Tirei das nuvens, não. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Que no FUTHROCK a gente gosta de ouvir a opinião da galera. E trocar uma ideia também. Mande aí nos comentários o que vocês acham desse PES 2017. O que vocês acham que tem que ter no jogo. E o que vocês acham que tem que melhorar. E juntos nós vamos conversando aí, galera. Quem sabe a Konami não nos escuta, né? Já final de contas, né? Canal de PES que joga ao vivo que nem nós. Poucos fazem, né, galera? Então, vamos que vamos. Ah, e ali também se inscreva no FUTHROCK. Transmissões ao vivo aqui. Toda terça, quinta, sexta e sábado. Às 10 horas da noite. Valeu, galera. Um abração pra todo mundo. E vida longa ao FUTHROCK, pessoal. Abração. E vamos que vamos. Qualquer novidade aí eu ponho no canal pra galera. Valeu, pessoal. Fui.